E hoje trazendo excelente notícia, a sala de sinais já foi testada e aprovada, que foi muito boa. Quem ficou lá nesses dias, foram os dias 9, 10, 11 e 12. Foram pré-teste dia 9, dia 10, 11 e 12. Ontem, dia 11, deu 84% de assertividade, tá? E hoje, dia 12 de março de 2020, deu 92% de assertividade. Então, muito top! Eu vou explicar nesse vídeo aqui, bem rápido, como você ativar a sua sala de sinais, tá? Pessoal, são valores a partir de R$19,90, é isso mesmo. O pessoal lá da QG Trader conseguiu deixar um valor bem acessível. A gente conversou com eles, era R$150,00 a mensalidade, só tinha uma sala. Nós conseguimos reduzir esse valor e dividir em 3 níveis de sala. Vou mostrar pra vocês, muito rápido aqui, pra não tomar tempo. Você vai entrar na sua conta, tá? Vai fazer o seu login, tudo mais. Tem vídeo aí no canal, tem um curso gratuito ensinando. Tudo no passo a passo. Você vai entrar aqui, se você não vir pra essa página aqui, tá? Vai criar o seu cadastro, vai fazer seu login e vai vir aqui. Chegando aqui, você vai clicar em salas. Aí eu deixei uma série de imagens já preparada. Clicou em salas, você vai cair nessa página. Essa sala daqui, provavelmente, vai estar inativada. Vai ter saído porque era até hoje, ó. Tava gratuito até hoje. Você vai se deparar com essas três salas aqui. A sala bronze, prata e ouro. A sala bronze, ela te dá uma média de 100 sinais em 30 dias corridos. Vai dar uma média de 3 a 5 sinais. Pra você aí, já começar a treinar e não ter que investir um valor muito alto. A gente ensina como você tem uma conta Nike Option de graça, com 10 mil dólares pra você ficar treinando. Tudo de graça, tá bom? O curso é de graça, meu amigo. Só o dinheiro que você economizou no curso, que já chegou aí, nego, a vender 1.200 reais. Você fez de graça. Já dá pra você assinar o ano todo dessa daqui. Que você tá bem, tá? Mas a gente conseguiu de graça aí o curso. Então, aqui você tem a sala bronze, 100 sinais por mês. A sala prata, ela te dá 300 sinais por mês, dá uma média de 15 por dia. Finais de semana também tem sinais como cortesia, tá? Não é uma regra, mas o pessoal vai estar dando como cortesia. São uma média de 15 sinais por mês, por dia, dando uns 300 por mês. E aqui, na sala ouro, você tem uma média de 700 sinais, uns 30, 35 sinais por dia. Por que essa diferenciação? Pra gerar acessibilidade. Qual é a vantagem dessa sala ouro pra demais? Nessa sala ouro, são postos todos os sinais. Todos. São 35 sinais, vamos supor. Desses 35, vão ser tirados 15 e postos nessa sala. E desses 15, vão ser colocados 5 nessa sala. Então, quem tá aqui, recebe todos os sinais do dia. E quanto mais sinais, qual é a vantagem? É porque você tem diversidade de horários. Você consegue operar meia-noite, uma da manhã, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, meio-dia, uma hora da tarde. Você opera qualquer horário, tá bom? Que tem sinais pro dia inteiro pra você estar operando. E lá dentro do nosso curso, nós temos uma aula de gerenciamento de risco, tá bom? Aí você vai escolher a sala que você quer contratar. Clicou ali, vai vir. Você tem a opção de pagar com Mercado Pago ou Benquion. Pessoal, Mercado Pago super seguro. Vai pagar com seu cartão de crédito. Não aceita boleto, tá? Não aceita boleto, fique bem claro. Porque o boleto ia cobrar uma taxa de umas R$3,50. Leva dois a três dias pra ser aprovado. E dá muita dor de cabeça. Então, eles preferiram evitar, tá bom? Então, só pode pagar por cartão de crédito. Você vai vir aqui e vai se deparar com isso. Vai aparecer o nome da sala que você escolheu, o valor. Você vai clicar aqui, Mercado Pago. Clicou aqui, vai aparecer essa mensagem. Apenas, ó. Pagamento apenas via cartão de crédito. Não, havia cartão, não aceitamos boleto. Clica ok. E pode, talvez, clicar ali novamente no Mercado Pago, se não for direto. Que vai vir. Chegando aqui, você vai optar cartão de crédito. Se você já tem conta no Mercado Pago, pode utilizar ela. Se não, não precisa. Só clicar aqui, tá? Nem precisa fazer conta no Mercado Pago. Cartão. Vai preencher aqui o número do seu cartão. A data de validade. O nome que está no cartão. Se o seu nome é João Pedro Silva e no seu cartão está Pedro João Silva, você só coloca João Silva. E o código de segurança que está no verso do cartão. Aqueles três números. Clique em Continuar. E aqui você vai digitar o CPF do titular do cartão. Tá bom? Feito isso, você vai colocar o e-mail. Aqui pode ser qualquer um. Esse e-mail vai receber o comprovante do pagamento. Que foi pago tudo direitinho. E vai clicar em Pagar. A página vai atualizar e vai aparecer essa mensagem para você. Tá bom? Vai dizer aqui o valor que você pagou. A sala ouro, prata, bronze. Ou seja, qual a sala que você escolheu. Tá? E você vai receber essa mensagem. Você vai clicar aqui em Voltar para o site. Vai aparecer essa mensagem aqui para você que está pago. Você clica em Bake Office. Pronto. Vai estar aqui o nome da sala que você escolheu. E 30 dias. Quem entra hoje, dia 12 de março, vai ganhar 31 dias. Porque o dia de hoje, os sinais já foram passados. Que já são 20 horas da noite. 8 da noite, no caso, né? 20 horas. É 20 horas. Ou 8 da noite. Então, você vai ganhar um dia a mais para não ficar em déficit. Tá bom? Pronto. Ah, quero pagar via Bank On. Voltamos para cá. Você vai clicar aqui Bank On. Vai aparecer o nome. Tá? Sala QG Trade. Esse é o login que você vai ter que pagar lá na Bank On. Você vai fazer o seu login normal na Bank On. Tem vídeo no canal. Se eu não criar conta para quem quiser. Mas pelo cartão é mais rápido. A Bank On é mais prática. Mas, às vezes, para a pessoa criar conta. Você vai vir aqui. Vai pegar esse nome. Vai logar na sua conta da Bank On. E vai clicar aqui. Transferências entre contas Bank On. Fez isso. Vai aparecer aqui esse espaço. Não vai ter nada disso. Essa parte aqui de baixo não vai ter. Só vai ter esse espaço aqui. Arroba vazia. Aí você coloca sala QG Trade. Buscar. Vai aparecer essa tela. Esse azul turquesa aqui. Um verde, um azul. Não sei. Você clica nele. E vai abrir para confirmar. E vai abrir as opções. Você coloca o valor da sala. Tem que colocar o valor correto. É R$19,90? R$19,90. Não coloca R$19,91. Tá? É R$49,90? R$99,90. Coloca o valor correto. Aqui, se você quiser deixar uma identificação. Tipo, a sala de sinais que eu paguei. Só para você lembrar. Esse aqui é um registro mais para você. E o código de segurança. Quem tem Bank On já sabe. Clica em transferir. Vai pedir para você confirmar. Você confirma. E vai aqui embaixo aparecer um código. Aqui vai aparecer seu nome. Seu CPF. O nome da pessoa. O CPF. E o código. Você pega esse código. Vem aqui dentro. A comprovante. Cola ele aqui dentro. Ou digita. Clica em assinar. Clicou em assinar. Vai aparecer novamente essa página. E vai... Aí você clica em Bank Office. E vai vir aqui. Pronto. Está pago. Tanto por Bank On. Ou por Mercado Pago. Você escolhe o meio. Tudo é automático. Tá bom? Pagou. O Bank On em um minuto já está aprovado. No cartão de crédito. Às vezes demora aí uns dois, três minutos. Mas também bem rápido. E bem prático. Melhor do que o boleto. Tá? Pessoal. Esse era o vídeo que a gente queria trazer. Não deixe de assinar a sua sala de sinais. 92% de assertividade. Hoje. 12 de março de 2020. Corre lá. Faz seu teste. O teste gratuito acabou. Mas você pode fazer um mês. Só para ver se vale a pena ou não. Tem várias aulas que a gente vai inserindo lá dentro. E até então o pessoal está gostando muito. Corre e muda a sua história. Às vezes você fica duas, três horas perdendo ele no Facebook, no Insta. E não ganha nada com isso. E aqui você pode ganhar dinheiro de verdade. Operando a sua conta. Sem ninguém tocar no seu dinheiro. Estou encerrando. Um abraço. E fui. Fui.